Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu fiz essa make e eu pensei em reproduzir ela no Natal ou no Réveillon então eu vou dividir com vocês ela aqui. Eu usei duas paletas, eu usei a Heavy Metals da Urban Decay que é essa paleta maravilhosa que eu estou devendo resenha pra vocês com esses tonzinhos mais neutros e usei a Naked Heat que se você estiver em casa você super pode adaptar ela pra esse look também ao invés de usar os tons da Heavy Metals, usar esses tons cintilantes que estão aqui eu não gravei a pele, mas eu vou mostrar os produtos que eu apliquei eu apliquei a base da Kat Von D, que ela tem essa super cobertura misturada com esse iluminador da Danessa Marix o Illuminating Veil que deu esse glow, esse toque mais luminoso a essa base que é super matte vou usar a Naked Heat nessa corzinha aqui, Sausage, como uma transição para o meu look mais brilhoso vai ficar assim, eu uso um pincel bem fofinho e com um pincel fofinho, mas um pouco menor, eu venho nessa sombra aqui Enfuego, que é um tom meio avermelhado, meio vinho só pra dar uma escurecida aqui no canto bem de leve, assim, você aplica o pincel bem de leve porque essa sombra é bastante pigmentada senão ela vai ficar muito escurona agora eu vou pegar essa paleta Heavy Metals da Urban Decay e vou usar essa sombra aqui, a Hode ela é um tomzinho avermelhado, mas é um pouco mais escuro e vou aplicar aqui no início vou aplicar na pálpebra toda ela é esse tom texturizado bem bonito vou aplicar do outro lado também a melhor forma de aplicar essas sombras com mais brilho com essas texturas é com o dedo mesmo que o dedo passa todo o pigmento, transfere todo o pigmento pra pálpebra não fica nenhum no pincel então vai ficar assim e agora eu vou pegar essa sombra aqui a Twisted que ela é um toque, assim, meio de dourado ela lembra muito aquele iluminador da Fenty e eu vou aplicar olha só como ela é pigmentada e vou aplicar aqui no centro da pálpebra só pra fazer um charme pra dar uma luz pra esse look e agora eu venho com um pincelzinho bem achatadinho e aplico essa mesma sombra que a Hode aqui embaixo eu vou iluminar abaixo da sobrancelha com essa sombra aqui da Urban Decay Naked Heat essa mais clarinha eu venho com um delineador dourado só pra dar um toque a mais esse aqui é da marca Tartens mas olha como a sombra fica brilhosinha fica uma coisa linda ao vivo tá muito diferente tá um brilho assim muito metalizado mesmo não sei se a câmera tá focando fica esse efeito aqui, ó do vermelho com dourado do avermelhado meio vinho com dourado e agora eu vou aplicar cílios postiços e já volto então, gente essa foi a maquiagem pronta com os cílios dá uma valorizada os cílios que eu usei foi o Kiss New York Diva 4 o batom que eu usei é o famoso Lolita da Kat Von D meu foi do segundo lote então ele é um levemente mais escuro eu não fiz mais nada além de aplicar iluminador também que eu apliquei o famoso Champagne Pop da Becca então ele tá meio assim dourado combinando com os olhos um tchan que de repente a gente pode dar no batom é aplicar um pouquinho de iluminador assim é... pra combinar um pouco mais com esse dourado transformar ele um pouquinho em metalizado também pra dar como se fosse uma dimensão geralmente mais aqui no centro dos lábios tá vendo? fica uma coisa mais glam mas vocês podem usar também do jeito que eu tava usando só o lábio assim mate acho que ainda dá mais destaque para os olhos um beijo pra vocês só tenho a desejar um ótimo Natal um ótimo final de ano que 2018 seja incrível pra vocês mas a gente se vê aqui ainda tá? porque semana que vem eu ainda tô de férias e eu vou poder gravar mais vídeos pra vocês tchauzinho